O Distrito Federal é a capital do nosso país e ela precisa ser um exemplo de como ter uma governança responsável com respeito aos recursos públicos, a correta aplicação para a educação, para a segurança pública, a mobilidade que assegura o transporte para que as pessoas possam se deslocar para o trabalho, para os estudos, para o lazer. Rodrigo Hollenberg, governador de Brasil. Vote 40.